Fico contente que o senhor tenha reconsiderado a nossa conversa. Eu não tive outra saída. Quando se trabalha com suposições, se admite certo tipo de atitudes, mas diante dos fatos... Foi justamente por isso que eu chamei aqui. Eu queria saber se, depois de todas essas investigações que o senhor fez, se o senhor chegou a alguma conclusão objetiva sobre como foi o acidente que matou minha mulher. Senhora Alvaro, vários caminhos. Eu falei em objetividade, delegado. Não era para minha mulher ter morrido naquele acidente. Aquele acidente era para me matar. Eu sei que o senhor tem um suspeito. Agora, eu quero saber quem é. E o senhor acha que eu teria algum motivo para tentar matar minha mulher? Se é verdade mesmo essa história do freio... Comprovada. Comprovada como, depois de tantos anos? Digamos que por mera curiosidade eu fui mexer na pasta desse caso. Caso? Caso. Mas como? Na época foi registrado como um simples acidente e não se falou mais nisso. Foram tiradas várias fotos do acidente, do carro. E lá está, o cabo do freio partido. E longe de ser por motivos acidentais. Ou se tratava de um carro novo. Mas como é que o senhor resolveu mexer nessa papelada toda 14 anos depois? Digamos que por mera curiosidade as minhas investigações me levou a isso. E graças a isso, o senhor hoje pode estar me fazendo essa pergunta. Quem tentou me matar? Porque que na época ninguém levantou a menor suspeita. Porque que não continuaram com o caso. O senhor está me perguntando, óbvio. Uma família rica de prestígio, erroneamente, às vezes, toma uma atitude de 10. Sufocando a voz da razão, da verdade. Impedindo que se puna as pessoas capazes de fazer... Bem... Obrigado, por favor. Faz, é claro. É. Senhor Alvo. O que me consta é que esse caso foi abafado através de voz influente. A quem me interessaria abafar o que aconteceu? Não, seu Galeta? Talvez esteja aí a resposta para a pergunta que o senhor me fez. E eu acho melhor você parar por aqui. Ele disse que não queria testemunhas. Daqui em diante eu vou a pé. Mas com todo esse dinheiro? Ah, mas eu fui tão simplinha. Eu guardei até as minhas joias. O menor risco que eu corra se assaltar. Está bem. Olha, você pode ir tranquila. Vá sossegado, está bem? O importante é o seguinte. Confira toda a papelada. Você sabe que qualquer deslize nessas alturas pode acarretar em uma nova chantagem. Você vai, eu fico aqui. Qualquer coisa você grite que eu vou até lá. Eu não sei o que eu faria sem você. Eu vou com calma. Boa sorte. Não, não tenho a menor ideia. Assim como não posso imaginar quem poderia ter querido me matar, eu nunca tive inimigos. Nunca se sabe. Senhor Álvaro, o senhor conheceu o almirante Osório Godoy Vianna? Claro, eu era o pai do meu gênero. Não, estou perguntando se eu conheceu ele no passado. Não. Que eu me lembre? Não. Mas por que isso? O que é que tem a ver o almirante? Não, 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 nada. Estou fazendo aqui umas associações de ideias. Sabe que pessoas por razões tolas, elas ficam com raivas. E o senhor me entende, não é? Não. Não me entendi. Assim como eu não entendo por que o senhor está metido nessa história. Afinal de contas, delegado, o que realmente o senhor está querendo investigar? Senhor Álvaro, o que eu estou fazendo é segredo de Estado. Agora, se o senhor quiser o desativamento do processo que trata da morte da sua esposa, se o senhor quiser destacar um detetive para cuidar de tudo, o senhor tem meios legais para isso. Motivo de sobra, eu diria. Já que o senhor concluiu que o atentado não era destinado a ela. Mas não... Quem beneficiaria e como mexer agora no meu passado? Pelo que me consta, só ao senhor mesmo. E impedir que fatos assim se repitam. O senhor está com receio de quê? Hã? Receio? Não, receio nenhum. Não.